Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal MR Triações. Eu sou a Maria e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um vídeo de como a gente faz essas rosinhas aqui, ó. Elas podem ser feitas com fita de cetim. Tentei também fazer com a fita de gorgorinho, que também deu muito certo. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez, o passo a passo todinho aqui. E vocês fiquem aí com a gente até o final, pra aprender, que é super fácil de fazer essas rosinhas. Se inscrevam no canal, já deixe seu like se vocês gostarem e vamos pro vídeo! Então, pessoal, pra gente fazer essas rosinhas aqui, ó, a gente vai usar cola quente, né, uma tesoura, a gente vai usar fita de cetim da cor da sua preferência, o gorgorinho, se você preferir, né, eu nunca tinha usado o gorgorinho. Na verdade, eu sempre usei o cetim. Achei que não ia dar certo fazer com esse tipo de fita. Mas aí, como eu queria uma vermelha e eu não consegui fita aqui por perto, eu fiz o teste com esse e o resultado ficou bem legal. Então, gente, essas rosas aqui, eu usei essa fita que eu tinha em casa aqui, ela tem 4 cm de largura e eu achei que ficou umas rosas no tamanho bem legal. Pra fazer a medida das pétalas, eu usei um cartão de visita, um cartão, igual eu falei, de banco. Você vai enrolando aqui, ó. Eu usei 12 pétalas pra fazer essas rosinhas aqui. Se fizer com menos pétalas, ela vai ficar menorzinha. Se fizer com mais, ela vai ficar um pouco mais cheia. Mas eu fiz aí com 12 pétalas. Aí, vai a critério de vocês. Aí, eu fui enrolando assim, ó. Percebi que ficou uma aqui sem pegar. Eu vou cortá-la agora. E assim, eu já tirei a fitinha do tamanho certo pra fazer cada pétala. Então, agora que eu já cortei, né, os pedacinhos que eu precisava pra fazer a rosa, são aproximadamente dois pedaços. Se tiver mais, também não tem problema. Só vai ficar um pouquinho mais cheia a rosa. Aí, vamos começar a fazer a dobra pra ela ficar com o modelo da pétala. Eu vou dar duas dobras de cada lado. Vou fazer dessa forma assim. Um pinguinho de cola quente aqui. E dar a primeira dobra. Mais um pouquinho. A segunda dobra. Tem que dobrar do direito pro avesso aqui. A dobra vai ficar no avesso da fita. Mesma coisa do outro lado, ó. Primeira dobra. Segunda dobra. Algumas vão ficar maiores, outras vão ficar menores, mas elas vão ficar dessa forma. Aqui o direito fica assim, e o avesso fica desse jeito. Pode reforçar a cola aqui, que passei pouco, ó. Se achar necessário também, faça o isqueiro, tira essas pontinhas aqui. Mas vai ficar desse jeito aqui, todas as pétalas vão ficar dessa forma. Então, agora, depois de prontas as pétalas, já montei todas as pétalas. Eu gosto de separar por tamanho, igual eu expliquei pra vocês. Umas acabam ficando maiores, outras menores. Mesmo a gente cortando tudo mais ou menos no mesmo tamanho, na hora de dobrar dá diferença, ó. Uma fica bem maior que a outra, a diferença fica na dobra. Então, eu gosto de fazer da menor pra maior. Pro miolinho ficar mais fechadinho, as últimas pétalas, elas ficam mais abertinhas, elas ficam maiorzinhas. Então, eu vou separar aqui por tamanho, pra poder começar a montar a rosa. Agora, a gente vai começar a unir as pétalas. A gente cola uma na outra, aqui pela lateral. Pega uma, bota um pouquinho de cola aqui, já vem a próxima. Cola aqui do lado. De novo. Vai ficar igual uma correntinha, uma do lado da outra. Só respeitando aqui embaixo. Vai dar uma circulada mesmo, não tem problema. É assim mesmo. A gente só vai respeitando pra não colocar uma muito pra cima, outra pra baixo. Tentar fazer ela mais alinhadinha aqui, ó. Mas, por isso, é só emendar mesmo. Aí, depois de tudo emendado, ela vai ficar assim. E é hora de enrolar. Então, agora, pra enrolar, é muito fácil também. Você vai pegar a cola quente, passa aqui, ó. Bem na pontinha. Começa a enrolar. Olha como é que já tá fazendo o miúno da flor. Só tomar cuidado pra não deixar ela aí descendo ou subindo, senão a flor não fica legal. Tem que tentar aí, certinho aqui, ó. Mantendo a parte de baixo mais alinhadinha. Vai enrolando. E não aperta muito também, não. Deixa aí mais natural, pra não ficar uma rosa muito fechadinha. Senão, mesmo com bastante pétala, ela vai ficar pequena. Ela vai ficar muito fechadinha. Quando eu começo ali com o miúno, fica assim. Muito desconcertado, se eu fizesse. Olha só. Vai dar uma alinhadinha aqui, pra poder virar as pétalas pra fora. E pronto. Como é que ficou a nossa primeira rosa. Agora, eu vou fazer aqui, ó, com a fita de gorgurinho. Fiz até a mesma coisa. E vou ensinar a colar com palito. Pra quem tiver dificuldade de colar, de ir enrolando com a mão, pode enrolar com palito, churrasco. Ou uma folha. Vou colar normal, igual eu colhei a outra, uma na outra. Aí. Depois de colado, né, ficou igual a... Já tinha ficado amarelo, vou mostrar pra vocês. Agora, vamos usar o palito pra poder tá fazendo, fechando a flor. Coloca a cola quente na base, igual a outra mesmo. Só que vai ser com o auxílio do palito pra enrolar. Aí, fica um pouco mais fácil. Aí, precisa tá segurando na... Na flor. É só ir rodando com palito. Olha o... Como é que tá ficando? Rápido também, compadre. Vai, vai, vai mais rápido. Você pode tá passando mais cola. E aí, eu já aperto aqui, pra poder enrolar pra fora. Abrindo as pétalas. E aí, depois, pode tirar do palito. Se você não for usar nada que tenha necessidade do palito, tira o palito. Então, gente. Depois das rosas todas prontas aqui, eu resolvi usar elas pra decorar esse quadro aqui de um africano. Silhueta de um africano. Eu resolvi usar pra decorar, fazer o cabelo dela. Então, eu vou colar aqui as rosas. E aí, eu vou colar aqui as rosas. Colocou aqui o quadro, né? E se inscreva aí no canal, gente. É muito gostoso fazer esse trabalho pra vocês. Mas, né? Dá trabalho. E aí, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou lindo pendurado na parede. chao. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto